O nosso bonde é especialista e os moleque é milionário Só tem Raul, cartão clonado Só tem Raul, cartão clonado Aí cuzão, feito relo Várias máquinas chupa cabras instaladas na cidade Shopping sem ter alto nível Na socialite agindo na inteligência pra ninguém desconfiar Nós só tira de quem tem pra amanhã nós ostentar Nós tá tipo Robin Hood mantendo a pura calma Os moleque tá treinado para não cometer falha E de fato com isso tudo chama atenção de geral Com as top patricinha de São Paulo capital Invejoso não acredita, olha só então Vai vendo, nós só conta as de cem Porque não tem de duzentos é o artigo 171 Ostentando na moral de Sonato CBR Na baixa do capital É o artigo 171 Ostentando na moral de Sonato CBR Na baixa do capital O nosso bonde é especialista e os moleque é milionário Só tem Raul, cartão clonado Só tem Raul, cartão clonado O nosso bonde é especialista e os moleque é milionário Só tem Raul, cartão clonado Só tem Raul, cartão clonado É o bicho Bicho O nosso bonde é especialista e os moleque é milionário Partido 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 Obrigado.